No flagrante da nossa reportagem, na noite e domingo no hospital regional em Caicó, a reportagem se deparou com um caso grave no regional. A dona de casa, Valdinete Nogueira da Silva, moradora do bairro João Paulo II, disse que a sua filha de apenas 6 anos de idade foi abusada sexualmente por um primo seu. O homem teria introduzido o dedo no ânus à garota. Revoltada, a mãe, Valdinete Nogueira, contou tudo a nossa reportagem. Foi consumado ou não, só o que ela disse a mim é o que vale pra mim, entendeu? Se ele deixou ele fazer ou não, só palavras dele já pesou. Como aconteceu tudo, minha amiga, por favor? A gente estava tudo na piscina, no aniversário, um amigo da gente. Ele é meu primo, esse menino, esse vagabundo, esse cachorro. Aí foi ela, chegou e disse, maninha, ele fez isso e isso comigo. Eu disse, foi, minha filha, foi. Aí eu cheguei pro aniversário, eu disse, Tota, vem aqui. Ele disse, diga, vou dar nesse cachorro agora. Ele disse, não, né, tia, seu marido é bravo demais. Ele disse, não, eu digo, pronto, fazer o seguinte, vou descer com ele lá embaixo e eu resolvo. Peguei, disse, duas ruas com ele, só eu e ele. Ele não é homem o suficiente e disse que é mentira minha. Chegou lá embaixo, disse, você fez isso com minha filha. Fiz não, fez não, seu vagabundo. Peguei uma pedra, simplesmente dando nem na cara dele. Dando nem na cara dele. Enquanto eu podia, o que eu via perto de mim, eu dava nele. Dava nele. Qual a idade da sua filha, a idade dela? Seis anos de idade, seis anos. Eu disse, eu sou sua prima, porque você não vem em cima de mim. Tanta vagabunda que tem no mundo vai mexer com minha filha. Você teria introduzido o dedo no ângulo dela? Foi o que ela me disse, o que ela me disse. Eu não tirei palavras da minha boca em momento nenhum. Foi ela que me disse isso. Foi ela que me disse. Se pelo menos fosse só por palavras, eu tinha... Eu tinha conversado com ele, tirei aqui, né? Mas não, ela disse que ele fez e... Não sei. Aí, felizmente, vou para a delegacia daqui de Caicó. Chego lá, não tem delegado. Tenho que ir com esse cachorro vagabundo, para Curras Novas. Minha filha, não é eu, não é repórter, não é policial, não é delegado, não é ninguém que vai tirar o trauma da minha filha, não. Para ela ainda ser obrigada e, com esse vagabundo, até Curras Novas ainda voltar. O imoral daqui dentro de Caicó é isso. Viu? Porque ninguém vai tirar o trauma que ela tem, não. Ninguém vai tirar. Onde foi que aconteceu isso? Deixa eu parar o segundo. Na piscina, onde a gente estava.